Fala, pessoal! Vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá, pessoal! Nossa videoaula de hoje é sobre perímetro do quadrado. Se você não sabe nada sobre perímetro, vá lá no final dessa videoaula que vai ter uma playlist especial para você, certo? Mas aqui, de forma bem objetiva, vamos ler aqui. Perímetro do quadrado é a soma da medida de todos os lados de um quadrado. Tudo bem. Então, para achar o perímetro, é só somar o quê? Porque a medida de todos os lados, vamos ver um exemplo aqui, duas questões, certo? Letra A e letra B. Qual o perímetro dos quadrados abaixo? Vamos olhar esse primeiro quadrado? Pessoal, bem importante a definição de quadrado, que eu vou até colocar aqui uma playlist e um videoaula aqui para você assistir, é o seguinte. Aqui eu tenho essa letra A e ele quer o quê? O perímetro do quadrado. Então, ele quer a soma de todos os lados desse quadrado. Mas aqui só tem um lado. Daqui para cá vale 4. Esse lado vale 4. Tem a medida de 4 centímetros. Mas você tem que lembrar o seguinte. O quadrado tem todos os lados de mesma medida. Então, mesmo ele dando só 1, eu sei que aqui é 4. 4 e 4 centímetros também. Por quê? Porque o quadrado tem todos os lados de mesma medida. Certo? Então, perímetro é a soma de todos os lados. Então, é somar 4 mais 4 mais 4 mais 4. É só somar. Certo? Então, esse aqui, vou fazer de 2 em 2. 4 mais 4 e 4 mais 4. Vamos lá? Só o trabalhozinho braçal agora. 4 mais 4, 8. Mais esse 4 mais 4 aqui também dá 8. E agora é só somar esses dois aqui. 8 mais 8. Então, esse perímetro vai ser igual a 8 mais 8 é 16. 16 o quê, pessoal? Como aqui a medida é em centímetro, então o perímetro é 16 centímetros. Tranquilo, né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Só um segundo, pessoal. Se eu estou te ajudando, me ajuda também. Clica aqui em curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, gente. Obrigado. Eu quero o quê? O perímetro dos quadrados abaixo. Têm que achar o perímetro desse quadrado verde também. Mas você pode perceber que o lado do quadrado verde aqui é 8 metros. Como a medida dos lados do quadrado são todos iguais, então, se esse lado aqui é um quadrado e esse lado aqui é 8, então, esse aqui também é 8. Esse aqui também é 8. E esse aqui também é 8. E agora? É só somar perímetro, é somar as medidas. Então, vai ficar o quê? 8 mais 8 mais 8 mais 8. Vamos fazer aqui. O perímetro desse quadrado verde vai ser igual a 8 mais 8 mais 8 mais 8. Tudo bem, pessoal? São esses quatro números 8. Tudo bem? Então, 8 mais 8 mais 8 mais 8. Perímetro vai ser igual a... Eu posso somar de 2 em 2. Esse 8 mais 8, esse 8 mais 8. 8 mais 8, 16. Mais 8 mais 8, 16. Tudo bem, pessoal? E aqui, só vai fazer agora 16 mais 16. Perímetro igual a... 16 mais 16 mais 16 dá 32. Como esse quadrado, o lado dele é 8 metros, então, aqui era 8 metros mais 8 metros mais 8 metros mais 8 metros, então, dá 32 metros. Tudo bem? Não esqueça de colocar a unidade. Aqui era centímetro, aqui já foi metro. Espero que tenha entendido. Até o próximo vídeo-aula. Obrigado. Obrigado.